Olá, muito bom dia pra você que acompanha agora a programação da TV Tati Bandi Litoral. Eu sou a Marion Dori e você acompanha comigo as notícias que foram destaque nesta última semana, agora no Bandi Litoral. E a gente começa esta edição falando da polícia que descobriu a ilha da cocaína em Santos e também entorpecentes dentro de um barco do PCC. A reportagem é de Marcelo Moreira. O policial militar ambiental tem dificuldade para retirar as sacolas com drogas da área de mangue. Os cerca de 10 quilos de pasta base de cocaína estavam dentro de um barco de alumínio, um barco do PCC. A grande apreensão aconteceu em Cubatão, na Baixada Santista. Para chegar até aqui, os militares usaram uma embarcação que também é utilizada nesta terceira fase da Operação Verão, para acessar as comunidades que ficam à beira de rios e o mar. O barco do PCC estava bem escondido, em meio à vegetação de mangue, onde funcionava um esconderijo do crime organizado. Ninguém foi preso, mas o prejuízo ao tráfico de drogas foi grande. Segundo a PM, os 10 quilos seriam capazes de produzir misturados a outros produtos químicos até 50 quilos de cocaína e crack. No Morro do Tetel, na zona noroeste de Santos, os cães farejadores Buma e Eike, do 5º Batalhão de Choque da PM, localizaram num barraco inabitado quase 82 quilos de drogas. Maconha, cocaína, crack e galões de lança-perfume, além de munições para fuzil. Foi nesta mesma região, a zona noroeste de Santos, que no início do ano, dois policiais militares foram mortos por criminosos. E a Secretaria de Segurança Pública deu início à terceira fase da Operação Verão, com um reforço no policiamento em toda a Baixada. Até agora, 48 suspeitos foram mortos em confronto com a PM. As equipes do Batalhão de Choque continuam em patrulhamento, com a prisão de foragidos da Justiça, apreensões de drogas e armas e a ocupação de comunidades antes dominadas pelo PCC. A Operação Verão não tem dia nem hora para terminar, apesar dos pedidos dos órgãos de direitos humanos e até da ONU. Mesmo com forças especiais espalhadas por toda a região, em Itanhaém, um turista foi assassinado este final de semana dentro de casa durante um assalto. E no Guarujá, uma idosa, que tinha acabado de voltar de viagem ao exterior e foi agredida durante um assalto, enquanto voltava da padaria, também morreu num latrocínio. Parabéns pelo trabalho da polícia, tão importante para a população. E olha, começou o período de preenchimento da Declaração do Imposto de Renda e tem regras novas, viu? Eu mesma fui atrás das informações e você acompanha agora. Sobre as mudanças anunciadas pela Receita Federal em torno da Declaração do Imposto de Renda 2024, vamos tirar todas as dúvidas com o doutor Fabrício Pozoco, que é advogado. Gostaria de saber sobre o aumento da faixa de isenção. Na prática, o que muda? Hoje a gente tem uma diferença muito grande e interessante. Vale lembrar que, antigamente, quem recebia até mais ou menos R$ 28.500,00 precisava fazer a Declaração do Imposto de Renda. Essa situação hoje aumentou para quem recebe aproximadamente R$ 30.600,00. Então, houve um aumento em relação aos limites tributáveis desses recebimentos. Perfeito. E também aumentou o percentual de declarações pré-preenchidas. Na prática, o que isso muda? Hoje, a Receita Federal já traz para a gente, através de um aplicativo específico, uma declaração pré-preenchida, em que praticamente 75% de toda aquela nossa Declaração do Imposto de Renda já consta ali com todos esses detalhes. caberia a nós somente validarmos essas situações que são importantes e, se tiver alguma correçãozinha, algum preenchimento para fazer, fazermos isso para poder entregar essa declaração. É importante que se diga, inclusive, que quem faz a entrega por essa declaração pré-preenchida tem o benefício até mesmo de poder receber adiantado a sua restituição de Imposto de Renda, se houver. E houve mudança também com relação ao limite da obrigatoriedade para bens, que aumentou de 300 para 800 mil reais. Em que circunstâncias seriam essas? Quais os exemplos da prática? Então, a gente lembra que antigamente dizia o seguinte, quem tinha bens até 300 mil reais, dentro de outras circunstâncias, não precisava fazer essa declaração específica. Hoje, esse valor aumentou para 800 mil reais, mas, a partir de quem tenha bens, ainda que seja terra nua, que a gente chama, ou seja, o próprio agro, você tem um terreno que vale mais de 800 mil reais, você está obrigado a fazer essa declaração de Imposto de Renda e dizer, na sua declaração especificamente, esse bem tem que constar lá. Com relação a investimentos no exterior, o que muda? Atualmente, se você tiver lá, offshore, ser acionista de offshore, se você tiver dinheiro lá fora, se você realizar operações de trust, você está obrigado, efetivamente, a fazer essa declaração. Agora, o limite anual das despesas com educação aumentou, né? Aumentou para qual valor e quais as suas considerações sobre esse ponto? É importante lembrar que a gente tem essas deduções que podem ser feitas em relação ao Imposto de Renda. Se a gente opta por aquela situação mais simples das declarações, que a gente tem aquela dedução por dependente de até 20%, os valores giram em torno de 2.800 reais. Em relação às questões da escola, com educação, com tudo isso, os valores agora possam, ou, perdão, os valores passaram a 3.600 reais. E a gente tem também a questão que envolve os gastos com médicos. Esses, na verdade, os gastos médicos e odontológicos, esses não têm limite. A gente pode apresentar tudo aquilo que a gente gastou para poder fazer o cálculo efetivo da dedução de quanto a gente vai receber. Obrigada pela sua participação. Vale lembrar que a data final para a entrega da declaração do Imposto de Renda é 31 de maio. Voltamos aos estúdios. Seguimos falando de Imposto de Renda, porque a Prefeitura de Guarujá iniciou a campanha Eu Sou Cidadão. Parte do imposto pode ajudar um trabalho social na cidade. Quem traz os detalhes é o repórter Fábio Garcês. No momento de fazer a declaração do Imposto de Renda, é possível destinar parte do imposto para ajudar instituições que ajudam crianças e adolescentes, como é o caso dessa que estamos hoje. Vou conversar com o presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Guarujá, o Marco Antônio. Como as pessoas podem ajudar as instituições sérias do Guarujá, Marco? Neste momento do Imposto de Renda, a pessoa, quando for preencher, ela pode destinar 3% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo Municipal do Idoso. Com esse recurso que nós recebemos, nós destinamos, através de editar o chamamento público, a organizações, como é o exemplo aqui do CRPI. Então, nós temos entidades cadastradas nos nossos fundos municipais e essas entidades recebem esse recurso para poder ajudar nas atividades lúdicas e também nas atividades que eles têm com a sua equipe de trabalho. Fala um pouco do trabalho das instituições aqui da cidade de Guarujá, Marco. Então, nossas organizações, nós temos aqui o CRPI, que trabalha com a Padeza Infantil, nós temos a APAGE, que trabalha com os autistas, nós temos a APAI, que trabalha com as pessoas excepcionais, nós temos o CAMP, que trabalha com o Javé Aprendiz. Então, essas organizações que eu citei, são organizações que têm o certificado do CBDC-A, são entidades que são cadastradas no nosso Conselho, e quando nós recebemos o recurso do Fundo Municipal, tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, a gente repassa para essas organizações através de digitais. É importante dizer que, nesse momento, a pessoa pode destinar 100% do seu imposto para o Governo Federal. Só que isso não ajudaria a nossa cidade ou as cidades da Baixa do Santista. É importante dizer que a pessoa pode, na hora de destinar o recurso, ela pode destinar 3% para o Fundo Municipal da Adolescente e 3% para o Fundo Municipal do Idoso, que vai colaborar muito com as atividades que nós temos de nossas organizações, garantir direitos, vida, dignidade no trabalho que elas realizam. Como as pessoas interessadas em fazer esse tipo de doação, podem conseguir mais informações, Marco? Elas podem, no próprio site da Receita Federal, ele dá essa informação, ou se não, no site do CMDCA. CMDCA Guarujá, ele entra no nosso site, lá tem um vídeo, e também toda a explicação de como você pode destinar os recursos. E antes da gente ir para o intervalo, quero passar um recado para você. Para você saber tudo o que acontece aqui na nossa região, acesse o portal TH+, thmais.com.br barra baixada Santista e saiba mais. Aponte a tela do seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela e já acesse o conteúdo diretamente. Acesse thmais.com.br barra baixada Santista e saiba mais. E agora sim, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Até já! Estamos de volta com o Bande Litoral, com os destaques da última semana. Vamos falar de concurso. Você já pensou em fazer concurso? Muita gente encara as provas para tentar a segurança do emprego. Mas olha, tem que se preparar, viu? Veja só nessa reportagem. A Marcela é formada em odontologia, mas só exerce a profissão em trabalhos voluntários. O foco dela são os concursos públicos. Os estudos são voltados para uma vaga no Tribunal de Justiça. São em média quatro horas por dia. Com certeza, se tem o objetivo e foco de passar, tem que estudar pelo menos um pouco todos os dias. Se não tem uma rotina, se não tem aquelas horas todas para estudar todos os dias, pelo menos um pouco por dia, tem que estudar. Mas eu consigo manter uma base de umas quatro horas, três, quatro horas todos os dias. Hoje ela faz curso preparatório online, mas usa as apostilas do módulo presencial, que também já fez. Em busca da estabilidade e do funcionalismo público, a Marcela também está de olho em outras vagas aqui na região. Se aparecer alguma vaga boa, ainda mais aqui na região, é importante estar prestando o concurso. Aqui na Baixada Santista, a Prefeitura de Praia Grande está com as inscrições abertas. São 45 vagas para 34 cargos, com níveis de escolaridades que são de alfabetizado a curso superior. A autoridade portuária, que não tinha concurso também, vai ter prova este ano. A estimativa é de 250 vagas. A gente está em 2024 com uma série de oportunidades. 2024 vai ser o ano da virada de chave, mas não para todo mundo, né? Vai ser a virada de chave da vida para quem souber aproveitar essas oportunidades corretamente. Praia Grande tem oportunidade, concursos aí, por exemplo, para agente administrativo, atendente de educação, que no último concurso, só para esses dois cargos, chamaram mais de 1.500. É a maior porta de ingresso no concurso público, tá? A gente tem o Porto de Santos, edital, prometido agora para março pela Autoridade Portuária de Santos. Para Porto de Santos, a gente vai ter oportunidade para todo mundo. Não tem desculpa, é para nível médio, é para nível técnico, é para nível superior. Só para nível médio vão ser mais de 100 vagas para trabalhar em lugar, ninguém mais, ninguém menos do que o Porto de Santos, né? Vai ser uma excelente oportunidade. 2024 não é que ele promete. Ele já mostrou que vai ser o melhor ano dos concursos públicos. O Breno dá algumas dicas importantes para quem pretende se dedicar às provas. O primeiro passo rumo à aprovação é muito mais simples do que as pessoas imaginam. É se preparar com antecedência para sair na frente da concorrência. Então o ideal é não esperar o edital. O edital saiu, aí você vai para o segundo passo. Veja quais são as matérias. Monta um cronograma estratégico de estudo, um plano de estudo, como eu costumo dizer, né? Fazer aquela analogia, né? O avião, ele não sai do chão, ele não decola se ele não tiver um plano de voo, senão é uma tragédia anunciada. Então monta um cronograma, porque não dá para estudar daquela forma eu acho que eu sou bom nisso, que eu sou ruim em aquilo. Metrifica o que você é bom, o que você é ruim, para estudar de segunda a segunda-feira. Você tem que ter um plano de revisão de estudos. Não adianta só avançar nas matérias, você tem que fazer manutenção daquilo que já foi visto para atenuar o declínio da retenção de memória, porque a gente esquece das coisas com o passar do tempo, né? Então estude, faça as revisões, faça um plano de estudos, treine muito por questões, porque aí você identifica o DNA da tua banca, você pega o famoso jeitinho da banca, né? Então você já fica preparado, prevenido para o jeito ali na hora da prova e faça bastante simulados também para simular a prova, praticar, para não deixar para ver como é o jogo só lá na hora do jogo. É isso aí, se a ideia é concurso público, tem que estudar. Foco aí nos estudos, se esse é o seu plano. E olha só, o Parque Tecnológico de Santos foi palco do evento Conexões Empresariais. Quem conta todos os detalhes para a gente é o repórter Fábio Garcês. O principal objetivo do evento é colaborar com o desenvolvimento organizacional de empresas e startups. Então, startups geralmente é aquele universitário que acabou de sair da faculdade, ou em transição de carreira, que sozinho não consegue fazer toda essa jornada empresarial. Então, quando a gente vê um conteúdo dessa magnitude que a gente está tendo aqui dentro do Parque Tecnológico, os empresários que estão aqui, começando principalmente, eles têm acesso a uma informação muito qualificada. A parceria de empresas e instituições comprometidas com o desenvolvimento do litoral paulista é fundamental. A avaliação e o ajuste de estratégias de curto, médio e a longo prazo, para impulsionar e alavancar os resultados. A parceria com o Parque tem essa função primordial. As startups têm muitas ideias inovadoras, mas nos últimos anos têm sido cobradas por gestão e perenidade. Então, esse é o nosso principal objetivo aqui no Parque Tecnológico. Atividades como essa reforçam a importância do Porto de Santos e a influência que a tecnologia tem, fazendo com que o Porto de Santos, cada vez mais com eficiência tecnológica, possa bater recordes e gerar muita competitividade internacional, inclusive. A experiência no setor empresarial pode fazer toda a diferença. E o reconhecimento no mercado atestam comprometimento e seriedade. Além disso, é preciso ter uma perspectiva do que acontece no mundo e pode afetar o país. Assunto falado na palestra. O que está acontecendo no mundo e quais são as tendências globais. E as novas tecnologias e o mercado de trabalho. O Brasil tem uma certa distância em relação ao primeiro mundo, mas tem a vantagem de que, como está vindo uma revolução tecnológica, todo mundo vai meio que zerar. Então, todo mundo está tentando aprender como é que funciona transformação digital, lista 4.0, agricultura de precisão. Então, de certa forma, a gente acabou não ficando tanto para trás. Para nós, essa parceria é fundamental, porque a Fundação Dom Cabral atua no desenvolvimento de startups, pequenas e médias empresas, fomentando a gestão e desenvolvendo os próprios empreendedores. Isso gera um movimento de mercado muito importante no sentido de você apoiar o desenvolvimento da economia através do crescimento dessas organizações. A instituição conta com mais de 47 anos de história e tem reconhecimento do mercado internacional. Além de estar há 18 anos, entre as 20 melhores escolas de negócios do mundo, faz parte do projeto. A Fundação Dom Cabral hoje é a sétima mais importante escola de negócios do mundo, reconhecido pelo Financial Times. Então, a gente está trazendo a Fundação Dom Cabral para cá, para imputar a gestão não só nas startups, mas em todas as empresas da região. A LGK Gestão é uma empresa associada à Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral é considerada hoje a sétima melhor escola de negócios do mundo. É uma instituição que tem mais de 47 anos, atua no desenvolvimento de empresas executivas e faz um trabalho fantástico. Além de atuar no Brasil, ela atua internacionalmente em uma série de países na América Latina e nos cinco continentes e ela tem parcerias com instituições, com outras escolas de negócios, na verdade, em todos os continentes. E o que ela faz com essas escolas de negócios? Ela troca experiências de temas de gestão. Então, ela exporta aquilo que a gente gera de gestão aqui e o brasileiro é muito bom de gestão. Não é fácil você conviver num ambiente de negócios como o que a gente tem aqui. E ela traz de fora aquilo que outras escolas de negócios pensam e desenvolvem em termos de gestão. Então, para nós, isso é fundamental. Essa troca é absolutamente rica. E agora, mudando de assunto, um assunto importante. A Prefeitura de Santos realizou a segunda fase do mutirão contra a dengue no bairro Gonzaga. Confira na reportagem. O combate ao mosquito Aedes aegypti continua em vários bairros da cidade de Santos. Vou conversar com o secretário de saúde, Denis Valejo, que vai dar mais informações para a gente. Qual o principal objetivo desses mutirões, secretário? Primeiramente, eu vou esclarecer que Santos não chegou num estado de emergência, como outras regiões do estado. Porém, a gente não pode baixar a guarda para o mosquito. Então, nós estamos fazendo aí os mutirões entre as cidades, que é de contínuo o ano todo. Hoje, a gente está fazendo o último mutirão de verão no Gonzaga, para a gente realmente poder orientar a população e ter acesso à casa da população. Porque 75% dos focos do mosquito estão dentro das casas. Então, é importante da população, juntamente com o poder público, realmente a gente poder eliminar esses focos. Secretário, os agentes têm dificuldades de entrar nas residências para fazer o trabalho deles. Como é que a população pode confirmar ou saber se aquela pessoa que está ali, no momento, é um agente da Prefeitura de Santos? Isso, a gente tem uma grande dificuldade. Às vezes, a pessoa tem receio que ela vai ser multada, que ela vai ser advertida. A ideia não é essa. E também tem o risco da segurança. Então, nossos agentes, eles estão com colete verde, crachá identificando. E qualquer dúvida, você pode ligar para o telefone 3257-8050, que aí nós conseguimos disciplinar onde estão sendo feitos os mutirões para a gente poder ter esse acesso. É primordial o acesso dos nossos agentes dentro das residências. Secretário, até quando vão os mutirões? O mutirão é feito o ano todo. Nós não começamos agora, a gente faz todo durante o ano. Obviamente, no inverno, com a menor incidência, a gente diminui a quantidade de mutirão. Mas todos os meses a gente está fazendo mutirões na região. Inclusive, o próximo é no Jardim São Manuel, na quarta-feira que vem. Pois é, falando de dengue, o recado que eu tenho para você é nada de água parada. Dá uma fiscalizada nos pratinhos de água, nos pratinhos das plantas, para ver se tem água parada. Aproveita o fim de semana e já dá uma geral dentro de casa, tá? E olha, antes da gente fazer mais um intervalo, aquele recado especialmente para você, acesse o portal TH+, e saiba mais, para você ficar bem informado sobre tudo o que acontece aqui na nossa região. TH+, ponto com, ponto BR, barra Baixada Santista, e saiba mais. Aqui você pode apontar o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que aparece aqui na sua tela, e já acessa o conteúdo diretamente. Acesse o portal TH+, ponto com, ponto BR, barra Baixada Santista, e saiba mais. E agora sim, vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, até já! Estamos de volta com o Bande Litoral, aqui na tela da TV Tati Bande Litoral, para apresentar a vocês as notícias que foram destaque na última semana. Já tomou o seu café da manhã? Então segue aqui comigo, conferindo todos esses destaques. E agora vamos falar do mês de março, que é o mês das mulheres, e por isso vamos apresentando aí, durante a nossa programação, alguns perfis interessantes. Hoje o destaque é a Marcela Souza, vamos falar da trajetória dela. Ela é formada em Educação Física, e iniciou no boxe há 20 anos. Acompanhe! O presidente do Brasil, a senhora Marcela Paula Souza. No boxe tem espaço para as mulheres também. A Marcela é árbitra da modalidade há 23 anos. Mas ela confessa que no começo não foi nada fácil. Entrei no boxe dançando. Então eu fazia umas danças, umas apresentações de aeroboxe nos intervalos das lutas. E para eu fazer essa transição da dançarina para a árbitra de boxe, foi um pouquinho difícil, não na minha visão como árbitro, mas sim do público que só viu a Marcela dançando. A Marcela é professora de Educação Física, mas para conquistar seu espaço na modalidade, foi preciso muita dedicação e disciplina. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, a Marcela foi uma das condutoras da tocha olímpica em Santos. Ela também arbitrou uma luta nos Jogos. É um currículo de respeito. Eu tive que fazer vários cursos. Primeiro, ser uma árbitra continental, viajar aqui toda a nossa América, fazer torneios, provas, competições, aprender cultura de países que eu já viajei. Argentina, Cuba, México, Estados Unidos, aqui perto da gente. Depois, tive que fazer o curso internacional, que eu fui fazer me credenciar lá no Azerbaijão. Isso daí foi muito difícil para mim, que foi uma saída muito grande, países que eu nunca imaginei de estar, Azerbaijão, Armênia, China, Rússia. Então, foi muito difícil até chegar para ser a condutora da tocha, ainda mais aqui na minha cidade. Apesar de ter pensado em desistir algumas vezes, Marcela lembra que só consegue vencer quem encara os desafios de frente. A persistência é fundamental, mas a mulher, quando ela reconhece a sua força, ela se torna uma fonte de inspiração para qualquer ser humano que está em desenvolvimento. E o banho de litoral vai ficando por aqui, né, produção? Acabou? Acabou. Acabou o tempo, pessoal. A gente fica por aqui, mas já vamos preparando outros destaques para apresentar para você na próxima semana. Então, eu vou me despedindo. Um ótimo fim de semana para você. aproveite ao máximo na companhia dos amigos e dos familiares, tá bom? A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.